Música Estamos na região do Rio Pequeno para acompanhar a caminhada de Marta Suplicy, candidata ao Senado, e seu suplente, Antônio Carlos Rodrigues, vereador com expressiva votação aqui na região do Rio Pequeno. Os dois irão visitar o comércio local e rever amigos. E hoje, qual a expectativa do senhor para a caminhada? Nós vamos visitar os comércios junto com a futura senadora Marta Suplicy, da qual eu sou o primeiro suplente, e vamos rever vários amigos. De fato, Antônio Carlos Rodrigues é bastante conhecido na região. Os comerciantes saudaram a visita com muita alegria. Também presentes na caminhada estavam os deputados Aurélio Miguel, Aguinaldo Timóteo, Carlos Aratini e José Genuíno. Vereador, o que representa o Rio Pequeno para o senhor? O Rio Pequeno representa muita coisa para mim. Eu consegui várias melhorias no bairro, como iluminação, asfalto, e eu sempre colaboro com a igreja de São Patrício. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti